Música Dando sequência às atividades deste primeiro dia do Fórum de Espatologização e convidamos a professora doutora Maria Aparecida Afonso Moisés organizadora deste Fórum para juntamente com a deputada Maria do Rosário Nunes que também é pedagoga, deputada federal, conduzirem a conferência de abertura deste Fórum É um prazer muito grande ter a presença da Maria do Rosário que antes que tudo é uma pedagoga e que já é deputada federal pelo Rio Grande do Sul já há algum tempo e com alívio para todos nós foi reeleita porque é fundamental que tenhamos no Congresso, no Parlamento pessoas comprometidas com a ética e a defesa da vida das pessoas e de todas as pessoas que defendam o direito à vida de todas as pessoas e o direito de todas as pessoas então é extremamente importante para nós a presença da deputada aqui e ainda por uma particularidade que a deputada Maria do Rosário foi ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no governo da presidenta Dilma Rousseff desde o início até maio de 2014 quando ela saiu por conta da conjuntura eleitoral para ela se recandidatar como deputada e a discussão de de medicalização ela tem que estar extremamente articulada com a discussão da judicialização da vida com a manicomialização da vida e se queremos pensar em possibilidades de vidas despatologizadas temos que estar discutindo direitos os processos de medicalização da vida são um dos principais elementos de desconstrução de direitos e isso cada vez mais isso numa época em que os direitos ainda nem totalmente implantados estão sendo atacados por todos os lados a gente está vivendo uma um ataque aos direitos eu sempre dou como exemplo que o o grande problema da violência no Brasil é o ECA então precisamos acabar com o ECA que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e esse é o responsável pela violência então discutir medicalização exige a discussão de direitos a deputada Maria do Rosário é historicamente uma grande defensora de direitos e ela conduziu quando ministra da Secretaria de Direitos Humanos a implantação da Comissão Nacional da Verdade algo que era devido a todos nós a sua comissão foi implantada em maio de 2012 pela presidenta Dilma Rousseff num trabalho de articulação de todo o governo mas especialmente da deputada Maria do Rosário e o Brasil era um dos países onde o direito à memória estava a memória e a verdade estava sendo negado e acho que extremamente importante significou romper um pacto de silêncio e de conivência com setores que tinham apoiado e implantado a ditadura militar neste país e por isto paga-se um preço até hoje mas tem o reconhecimento da maior parte da população eu acho que é extremamente importante lembrarmos disso e eu queria lembrar uma frase que a presidenta Dilma Rousseff disse quando na solenidade de abertura eu até copiei para não errar na frase e falar exatamente como foi que é a ignorância sobre a história não pacifica pelo contrário mantém latentes mágoas e rancores então precisamos sim desvelar a verdade e ensinar as nossas crianças e adolescentes a história deste país e a história das pessoas que construíram e continuam construindo esse país então é um prazer muito grande receber Maria do Rosário obrigada e obrigada por ter aceito o convite inclusive numa época de grande turbulência para ela muito obrigada eu até fiquei eu fiquei bem emocionada com a fala da professora Maria Aparecida porque ela falou sobre várias coisas e sobre o trabalho em direitos humanos que na verdade não pode ser um trabalho governamental tem que ser um trabalho de todas as instituições de cada cidadão de cada cidadã é uma mudança cultural necessária e que aqui quando está sendo realizado um fórum que trata de direito de direitos de direito a saúde de direito a viver sem a pressão de uma sociedade inteira pelo sucesso pela disputa quando nós estamos aqui pensando nas crianças nos jovens ou em pessoas de todas as idades tudo isso está engendrado também e precisa ser percebido a partir daquilo que nós acumulamos como humanidade e como democracia no nosso continente o nosso continente que já foi marcado de forma tão perversa pelas operações pela conexão entre as ditaduras hoje nós temos aqui chilenos uruguaios e para nós brasileiros nós estamos talvez começando a trilhar um caminho na área de memória verdade justiça como um direito que é um nó na agenda de direitos humanos que puxado pode nos fortalecer também como sociedade na defesa de todos os demais direitos então eu participo deste encontro como quem vê este tema inserido integrado ao que nós ao que nos orienta quando falamos em direitos humanos toda a referência das democracias atuais que são democracias constitucionais do estado democrático de direito é uma referência de direitos humanos e ao ser uma referência de direitos humanos mesmo a nossa constituição sendo de 1988 ela é a primeira a incorporar os princípios de direitos da carta de direitos humanos de 1948 nós tivemos 40 anos negados em termos de afirmação dos direitos humanos com pequenas janelas democráticas de coincidência com os compromissos internacionais do Brasil e agora a partir de 1993 com a segunda conferência mundial de direitos humanos em Viena estabeleceu-se como princípio para os direitos humanos a universalidade portanto todas todos os humanos tem seus direitos e o preconceito não pode existir em nenhuma medida porque ele é a essência da violação além da universalidade a indivisibilidade que é sobre o que nós vamos dialogar aqui ao longo destes três dias onde debate-se saúde direito a saúde como direito humano despatologização medicalização profissões diferenciadas e seu vínculo porque nós estamos tratando de uma de um ser que traz todos os elementos constitutivos em si elementos da humanidade que se concentram em cada pessoa a identidade de cada ser humano não é apenas o que aparece na cor da sua pele na sua cultura no lugar onde nasceu onde vive no idioma que fala na sua identidade de gênero ou sexual as nossas identidades são múltiplas na era em que vivemos e reconhecer a complexidade em cada ser humano é dialogar com a diversidade necessária a ser permanentemente protegida como um valor na própria humanidade então eu digo a vocês que hoje aqui nós estamos trabalhando a partir deste princípio da indivisibilidade da universalidade da inviolabilidade da pessoa humana da dignidade da pessoa humana porque são estes temas que nos próximos dias ao ouvirem cada tema cada palestrante ao debaterem sobre cada tema pensem que nós estamos trabalhando sobre a dignidade humana sobre o direito de decidir sobre o direito de não transformar em uma peça de consumo sobre o direito de viver mais devagar de pensar o que lhe faz feliz e não apenas responder as expectativas institucionais da escola do sistema de saúde da televisão do programa da moda das estruturas que posicionam os corpos e os indivíduos a partir de uma sexualidade produzida não pelo seu desejo real mas nos desejos que são produzidos como sexualidade também consumida então todos estes elementos tratam dos direitos humanos e ao tratarmos disto eu queria referir que este encontro ele trata sobre a afirmação de um modo de ser e de viver no mundo contemporâneo a partir de uma identificação de uma constatação de que não há limites estabelecidos claros no âmbito dos programas das políticas públicas mas principalmente numa perspectiva ética para o processo de patologização ao qual todos estamos inseridos utilizemos alguma substância ou não porque como nós vivemos de forma integrada todos estamos mediados hoje pela oferta e pela falta de determinadas substâncias que se banalizam no dia a dia da escola e da vida das pessoas para enfrentar uma circunstância de drogadição quanto de medicalização se produz para enfrentar-se um insucesso diante dos padrões estabelecidos previamente para as crianças e os jovens quanto se produz de busca de entender as dúvidas sobre um tempo tão tão natural de existir a juventude a adolescência o contato com seu próprio corpo o autoconhecimento as decisões sobre sua sexualidade questões que não são médicas e que passam a ser que não estão no âmbito do sofrimento e que passam a ser tratadas como sofrimento porque como foi dito na mesa de abertura não se dá o direito nós não temos mais o direito a um dia de tristeza a uma alegria exacerbada exacerbada a dúvidas a ficarmos tristes a termos um tempo para nós mesmos e ficarmos sozinhos tudo está diagnosticado tudo está catalogado como se as emoções humanas pudessem ser permanentemente tratadas e como se isso fosse positivo para cada pessoa no encontro consigo própria portanto isto de fato não se encontra do meu ponto de vista em cada indivíduo mas uma pressão incrível sobre o modo de viver e de consumir da nossa era onde consumir significa significa a busca incessante do além no consumo significa a adesão a padrões de vidas que não são coerentes com aquilo que verdadeiramente nós construímos como algo que nos faça felizes por mais tempo do que aquela compra ou aquela visita ao shopping naquele momento normaliza-se a partir da atitude médica ao longo dos anos a partir da atitude no âmbito da biologia da química da genética tantas vezes normaliza-se os indivíduos os grupos sociais e se diz o que é bom e o que é ruim o que é positivo e o que não é como sentir algo que possa ser considerado adequado em determinada idade sendo uma mulher aos 17 uma menina aos 14 aos 17 aos 20 aos 30 aos 40 aos 50 e sem dúvida considerando que este procedimento todo ocorre ainda mais a partir da subjetividade feminina a partir das dimensões de gênero com o próprio controle dos corpos femininos como algo que lhe agrada ou não que estão posicionados não para si mas posicionados como parte dessa própria pressão sobre o consumo a medicalização é como vocês sabem e nós somos convidados a debater o processo pelo qual se transforma questões não médicas em médicas questões que não estão na ordem dos distúrbios dos transtornos das doenças em doenças vejam a caminhada que se produziu no âmbito da psicologia no âmbito da organização mundial de saúde para desdobrarmos as questões relacionadas a orientação sexual de qualquer vínculo com dimensão patológica e vejam a pressão que tivemos ao longo do último ano no âmbito da política que é lugar de normatização também normatização dos corpos das posturas dos posicionamentos para afirmar-se foi preciso uma resistência fortíssima do conselho nacional de psicologia do conselho federal de psicologia e um trabalho espetacular de resistência da própria sociedade para não permitirmos a ideia de uma cura dos homossexuais de lésbicas de transexuais uma cura prevista diante do discurso subliminar e tantas vezes nem sempre escondido porque revelado em muitos lugares da dimensão de orientações sexuais como doenças porque o que prevê cura o que se coloca em uma perspectiva de patologização é aquilo que é reconhecido como doença trata-se portanto de enfrentar esta lógica do ponto de vista da orientação sexual a lógica de que o que não é heteronormativo é patológico que se tentou mais uma vez estruturar a partir do desconhecimento ou de um debate ideológico sobre os corpos e o seu posicionamento no âmbito da Câmara dos Deputados em vários projetos de lei e o que se tenta neste momento também o que vivenciamos no âmbito da saúde quando esmaecem ficam esmaecidos os contornos muitas vezes entre a vida dos indivíduos e as pressões sociais econômicas e tudo passa a ser algo a ser tratado no ambiente da culpa e da responsabilidade individual mais da culpa talvez do que da responsabilidade porque uma parcela das pessoas que sofrem violências é uma parcela grande de pessoas que sofrem que se sentem culpadas pelo sofrimento que se sentem culpadas pelo incômodo que representam porque se sentem pesadas diante do mundo sem conseguir superar isto e sendo levadas a um emaranhado de circunstâncias com efeitos colaterais os mais diversos que nem sempre lhes foram alertados no início quando lhes foi prometido a cura imediata e instantânea dos seus males por uma pílula ou por outra vejamos as crianças com dificuldade de aprendizagem dificuldades na matemática que muitas de nós e muitos de nós tivemos talvez não os professores da física mas muitos da educação muitos das humanas de um modo geral algo absolutamente corriqueiro como educadores e que na verdade ao cedermos a medicalização ao cedermos são os departamentos que agora já não criam classes inseparadas mas que puxam todos os dias as crianças de dentro das salas de aula os adolescentes de dentro das salas de aula e reclamam eles caminham demais caminham pelos corredores conversam muito não param quietos e portanto eles precisam ser contidos contidos para que sintam em suas classes e sucumbam a uma pedagogia completamente distoante do mundo da comunicação instantânea da rapidez da informação e de todas as coisas que eles chamam atenção permanentemente a falência da educação a falência pedagógica é justamente abrirmos mão de tratar do conhecimento da sua produção da sua construção do diálogo necessário para a sua formação e cedermos as soluções para questões do âmbito da pedagogia para soluções falsas cedermos as soluções falsas diante de problemas do âmbito da pedagogia orientados por indicações de que essas crianças estão doentes de que elas têm distúrbios de que elas têm transtornos a cada dia vistos como transtornados carimbados excluídos sem receber apoio no âmbito das suas famílias também porque não são raras hoje as crianças no ambiente das escolas particulares que dizem eu preciso de medicamento porque sem o medicamento eu não consigo ser aquele que resolve e atende as expectativas da sua própria família aqui as famílias buscam talvez nos dias atuais no âmbito das famílias com maior poder aquisitivo não apenas um filho que certamente amam tanto e não duvido em nenhum momento da capacidade de amor e de cuidado mas além do amor além do cuidado um filho que se possa exibir um filho que tem boas notas um filho que atende as expectativas de aparecer diante do seu meio social como aquele que é capaz do sucesso diante do que as pessoas consideram sucesso as notas a meritocracia o tamanho daquelas da resposta que dá aos desafios de uma prova do Enem ao vestibular ao acesso à universidade a classificação que aquele jovem teve se nas classes médias essa é a pressão nas camadas populares superados para muitos não para todos porque nós estamos em meio a uma travessia de inclusão no nosso país não concluída mas superados as marcas da miséria extrema e da fome que tivemos o reconhecimento há poucos dias a presença das crianças nas escolas cada vez mais como um direito democrático fundamental já nos começa a preocupar com questões importantes porque só quem supera a base principal dos desafios de pensar o almoço de hoje o jantar de hoje consegue pensar o amanhã o dia de amanhã e nós estamos construindo como nação um projeto de desenvolvimento que assegura as pessoas pensarem o dia de amanhã pensarem além do hoje terem planos os planos estão nos seus filhos mas quando seus filhos brincam na escola quando seus filhos não ficam sentados na sala de aula quando seus filhos se empurram no recreio porque estão testando os próprios corpos meninos meninas meninos e meninos meninas e meninas se empurram quando eles escrevem nas paredes dos banheiros aquilo que não pode ser dito na sala de aula aquilo que é mal dito quando tudo isso surge para essas crianças logo alguém pensa eles também precisam dos medicamentos então é preciso que a rede pública também ofereça esses medicamentos porque aqui há um tipo de exclusão então que já se reivindica seja superada é a exclusão dos medicamentos é a exclusão de ser considerado também na perspectiva patológica e podem ter certeza que nós não estamos lidando com algo simples porque o saber o conhecimento de onde se estabelece e difunde esta esta perspectiva é aquilo que Foucault nos indica quando ele fala que a partir da revolução surgiu a medicina como um mito e a medicina como um mito ela organizou-se de acordo com com a perspectiva do Foucault como algo que se assemelha ao clero a medicina assumiu a ideia da saúde do corpo mas de um saber legitimado o clero permanecia então exercendo o poder sobre a saúde das almas as religiões mas a especialização que nós produzimos nas nossas mais diversas áreas de conhecimento no âmbito da saúde em alguma medida já não unifica e trata tudo isso como corpo como alma como tudo de forma integral mesmo que fragmentada a partir do saber médico a partir da especialização psiquiátrica das instituições totais da necessidade de superarmos os manicômios mas estamos vivendo outro tipo de instalações manicomiais em outros padrões como as comunidades terapêuticas então nós não hoje o que está ainda do meu ponto de vista absolutamente atual e a ser renovado e discutido na perspectiva do Foucault quando ele fala deste mito é que algo que é mito está além da possibilidade aqui de o desfazermos está além do senso comum está constituído como um saber e como eu não dou ao meu filho a minha filha de 14 anos um medicamento que me é um medicamento que me é indicado no âmbito da escola como necessário e prescrito no âmbito da saúde pela autoridade a qual eu olho como dona de um saber que eu não tenho porque quanto mais a medicina a psicologia a a psicanálise e a psiquiatria no âmbito da medicina ou do enfrentamento do sofrimento psíquico quanto mais o conjunto de áreas da saúde e nas suas especializações tratam e indicam este caminho e se especializam menos cada um de nós tem conhecimento sobre o seu corpo porque alguma coisa as mães antigas sabiam de si talvez alguma coisa nós soubéssemos de nós até as gerações anteriores do que nós sentíamos de como nos sentíamos diante de um determinado padrão alimentar de quais as reações que tínhamos diante de uma determinada num período de tensão pré-menstrual da condição feminina no período anterior a menopausa das circunstâncias de ser homem ou de ser mulher em cada momento da vida de ser meninos e meninas enfim algumas coisas nós sabemos sobre nós e que talvez na medida que nós especializamos e tiramos de nós também e criamos um modelo externo de saber sobre os nossos corpos nós nos conhecemos mais ou nós terceirizamos completamente o conhecimento sobre o que nós sentimos sobre os sintomas e temos e temos cada vez mais dificuldade de percebermos aquilo que sentimos nos nossos corpos e aquilo que sentimos como espírito como subjetividade as perdas os amores que não se concretizam as dores que nós temos os filhos que se vão a casa que fica vazia quando eles crescem o processo de envelhecimento cada momento da vida diferente e necessariamente diferente para ser vivido também então eu quero dizer a vocês que nós estamos desafiados a pensar o que são relações saudáveis e a escola que por excelência é um espaço de normalização um espaço que ao longo de toda sua história implantou os hábitos as rotinas transmitiu conhecimentos desvalorizou conhecimentos também estabeleceu uniformes padrões a escola disse o que era certo e o que era errado qual era a distribuição espacial como as crianças deveriam sentar como elas deveriam levantar a mão como elas pediam para ir ao banheiro como elas devem se comportar em um e outro momento qual é a hierarquia fundamental a escola operacionalizou normas determinadas de racionalidade e subjetividade e ela produziu um tipo de infância e construiu um discurso pedagógico classificando as crianças separando as crianças e estabelecendo também uma infantilização da infância uma tutela como se eles não tivessem o que nos dizer como se nunca houvesse algo de relevante no que as crianças nos dizem no que os adolescentes nos dizem eu acredito que no período atual nós produzimos de forma ainda mais aguda alguns elementos de desempoderamento das crianças e dos adolescentes pela via da patologização da patologização porque ao invés de construirmos uma perspectiva pedagógica participativa e que escute as crianças e os adolescentes e os adultos também a partir das suas vivências e que construam efetivamente um protagonismo dessas crianças e jovens sobre o seu mundo e o seu meio nós construímos barreiras permanentes para que não sofram para que não vivem para que tenham sempre mediado mediados os seus dramas de forma que talvez na época atual estejamos elaborando menos os nossos sentimentos e precocemente nos protegendo de circunstâncias que também nos transformam na vida adultos em pessoas menos respeitosas da diferença do insucesso do outro que é diferente eu gosto de uma frase do Bauman quando ele diz que a sociedade contemporânea produz os seus estranhos ao longo do trabalho em direitos humanos eu pude vivenciar em muito isso em várias intolerâncias inclusive com os defensores de direitos humanos aos quais eu me somo como atingida pela intolerância também quando isto por exemplo nos presídios os presídios quando nós enfrentamos a tortura existente nas delegacias e nos presídios nos dias atuais nós somos atingidos como aqueles que defendemos os bandidos exatamente o contrário porque nós defendemos a lei e a lei é clara o princípio da lei não é o princípio da vingança é o princípio do cumprimento de normas e da universalidade de direitos quando nós entramos nas instituições socioeducativas de adolescentes eu nos anos 90 ainda e lamentavelmente vi isso ao longo dos últimos dois anos me deparei com uma realidade dura em alguns motins no meu estado no Rio Grande do Sul e mais recentemente em outros lugares do Brasil por encontrar nas visitas de inspeção da área de direitos humanos com a sociedade civil adolescentes que não havia mais a necessidade de uma grade não havia mais uma grade o que havia é que as algemas são químicas é que se dopa alguém até o ponto de que não haja nenhuma reação nas instituições fechadas se estabelece uma medicação em alguns lugares do Brasil e isso tem sido enfrentado pelos organismos de direitos humanos do país pelo próprio ministério público onde a prescrição é dada previamente as receitas ficam guardadas e é definido se necessário se necessário o plantonista aplicará esta e aquela medicação se necessário pode significar para um alguém que se batia e se colocava em risco a sua própria vida ou alguém que respondeu de uma forma inadequada e não baixou os olhos em uma fila porque isso estava estabelecido na norma e no regulamento daquela instituição como nós devolvemos essas pessoas ao convívio mais de 80% dos adolescentes em conflito com a lei no Brasil eles já vivenciaram e chegam a essas instituições com histórico de drogadição lícita ou ilícita o uso de álcool abuso de álcool de drogas e nós o tratamos como ainda nessas instituições mas ainda que tenhamos profissionais com capacidade vontade coerência e orientados com a clareza de que é preciso enfrentar essa lógica das algemas químicas da tortura e dos maus tratos a sociedade aqui do lado de fora diz o que sobre o conjunto dessas instituições se não o do quanto pior melhor num lento engano num engano brutal lamentavelmente todos os dias repetido nos meios de comunicação que tentam afastar e conseguem afastar aqueles que mais podem se beneficiar de princípios humanistas no plano do direito da defesa dos direitos humanos quando a atitude de fora para dentro das instituições é invariavelmente a de exigir mais violências mais torturas mais 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 punições punições como se nestas características pudéssemos inverter a lógica da violência do lado de fora aqui onde nós vivemos o que ao contrário ocorre aqui nós produzimos mais violência a partir da violência estruturada nessas instituições aqui em Sorocaba fizemos um trabalho conjunto com o ministério público com os conselhos de psicologia e de serviço social também com a área médica consciente para enfrentarmos um núcleo de manicômios absolutamente severo e violador de direitos onde ali dentro encontramos pessoas sem referência de documentação sem certidão de nascimento outros que morreram ao longo dos anos e que não foi devidamente notificado e estabelecido diante das autoridades e que era para estarem ali dentro e que não encontramos os horrores portanto que invigiar e punir Foucault nos alerta não mais do suplício público mas de um outro tipo de suplício que é a possibilidade de não reagir porque não se sabe o que a pessoa quer fazer se ela não pode mover seus membros se ela não pode gritar não se sabe qual o sentimento de quem se encontra impedido de uma reação impedido de ser como é pela banalização do uso de medicamentos é certo que nós não estamos tratando aqui daqueles diagnósticos que possam ser absolutamente necessários no âmbito farmacológico de que sejam ministradas enfim substâncias farmacológicas mas sem dúvida é preciso pensar porque que nós estamos diante da segunda maior indústria em faturamento no mundo que é a indústria farmacêutica e se as pressões que vivenciamos no nosso cotidiano não estão mais associadas ao consumo e a então participarmos também deste mercado consumidor do que objetivamente de encontrarmos soluções efetivas para os dramas que vivenciamos que não se encontram nas próprias pessoas mas que se encontram nas pressões que essas pessoas sofrem e na capacidade e na condição ou não de podermos superá-las portanto eu quero dizer a vocês que o mais importante é buscarmos alternativas alternativas que percebam a dimensão humana na sua pluralidade que não transformem todos os dramas em patologias todas as dores em algo que dependa de um profissional médico ou um profissional outro da área de saúde se durante um tempo os ortopedistas procuravam corrigir os pés de todas as crianças e era absolutamente natural para toda uma parcela que se observasse que os pés eram assim ou assado e que todos usassem determinadas botinhas pelo menos na minha geração e antes dela e ao longo de um largo período e este desuso a troca dessas botinhas pelos pés descalços pela possibilidade de correr livre pela possibilidade de subir em árvores pela possibilidade de nos misturarmos em brincadeiras onde todas as possibilidades de desenvolvimento estivessem mais igualitariamente asseguradas aos meninos e meninas é algo que nos salvou de aprisionarmos nossos pés e pernas se durante um largo período como a professora Cecília e a professora Maria Aparecida indicam as crianças foram enfaixadas de uma forma para ficarem assim e terem um determinado padrão e isto também caiu no absoluto desuso se as crianças morriam porque se apertava a moleira de um determinado momento e havia uma crendice colocada como um saber que dizia num período que assim o era se os temas da sexualidade garantiram separarmos na modernidade a vida infantil da vida adulta e que lamentavelmente porque nós temos que nos perguntar e questionar em alguma medida autores como Postman como outros que nos falam do fim da infância recuperando sim a partir da sexualidade as fronteiras que devem existir como protetoras do que é ser criança e do que é ser adulto porque o borramento dessas fronteiras que existe no âmbito da sexualidade já há algum tempo num processo de pedofilização cotidiana e constante nos meios de comunicação na arte ou pseudo ou arte porque arte é cultura em todos os sentidos mas que nós devemos questionar também enfim porque não está acima do bem e do mal e as questões de direitos das crianças no âmbito dos direitos humanos não podem ser relativas elas nos tem que ser absolutas quando as defendemos portanto se a era atual que é a era de direitos é também uma era que nos deparamos com novas violações da infância e dos seres humanos em todas as idades das mulheres e enfim das sexualidades eu não tenho dúvida apesar de eu ter muitas dúvidas eu não tenho dúvida de que é fundamental recuperarmos as fronteiras entre a infância e a vida adulta no âmbito da sexualidade e recuperarmos também as fronteiras entre o que é infância e vida adulta no âmbito da patologização há uma necessária diferença a ser pensada porque se os processos de patologização são como banalização e transformação dos comportamentos em diagnóstico de doenças se isto significa algo complexo e difícil de ser enfrentado nos seus efeitos na vida adulta na vida infantil isto é devastador de uma geração a banalização medicamentosa é devastadora da capacidade de uma geração de constituir-se com seus sentimentos verdadeiros com seus medos com seus contos de fada com seus contos com aquilo que nos constitui para tratarmos os nossos dramas nós precisamos nos encontrar com seres humanos reais nós precisamos de um olhar nós precisamos recuperar a confiança quantas crianças não confiam mais nos adultos porque vítimas dos adultos a capacidade de confiar das crianças vai se desfazendo na medida em que os adultos não as atendem não as escutam não as compreendem e não conferem poder ao que elas nos apresentam por isso eu quis participar deste encontro eu gostaria muito de poder ouvir o conjunto de apresentações que serão aqui realizadas espero que boa parte das questões que aqui apresentei sejam totalmente desequilibradas porque diante de vocês eu não me apresento com muitas certezas mas com uma pista de que nós devemos nos voltar para a educação no sentido de recuperarmos a dimensão pedagógica da educação que o nosso principal desafio na educação é encontrarmos processos pedagógicos que respeitem a diversidade de infâncias com as quais nós convivemos no nosso dia a dia e de juventudes no que diz respeito a aprendizagem e a construção das suas identidades e no que diz respeito as diversas áreas profissionais com as quais a escola não pode deixar de ter um diálogo proveitoso e positivo para as crianças para os alunos para os jovens de um modo geral que os saberes sejam igualados em poder que no âmbito da pedagogia não nos seja colocado o saber da medicina o saber das áreas médicas ou dos conhecimentos no ambiente de saúde como o roteiro a ser seguido mas que possamos nós influenciar como aqui quando eu vejo o trabalho da professora Cecília e da professora Maria Aparecida me parece se constitui uma síntese de diálogo entre a educação e a dimensão do direito à saúde porque a educação como direito é a porta é o acesso à educação é um direito em si e é o caminho para todos os demais direitos como caminho para o autoconhecimento e participação na sociedade e a dimensão de saúde ela é fundamental como um direito também para podermos nos estruturar sem intervenções mas com a possibilidade de elaborarmos todos os medos que nós também temos como profissionais inclusive do nosso insucesso inclusive da não aprendizagem inclusive da ausência de respostas porque nós também estamos pressionados a ter todas as respostas bem nós não temos é hora deste país ao lado dos demais países e especialmente pensando em uma perspectiva universal e interdisciplinar de direitos humanos articular e buscar de forma integrada essas respostas muito obrigada acho que não temos como agradecer a deputada Maria do Rosário que veio e está voltando nesse momento ela veio especialmente para fazer a abertura do evento encontrou um gaúcho aqui que tem um trabalho maravilhoso e um gaúcho do Uruguai um gaúcho da Argentina alguns gaúchos de São Paulo não temos como agradecer e foi maravilhoso e ela nos convidou para fazermos uma audiência pública sobre esse tema na Câmara e eu disse que estaremos lá com certeza Cariando convidou todo mundo a todos obrigada eu quero agradecer a atenção de todos colocar o nosso trabalho e a comissão de educação da Câmara dos Deputados à disposição que é onde eu pretendo estar agora na próxima legislatura e dizer a vocês também do meu interesse de manter o diálogo porque alguns anos atrás já concluí meu mestrado na Faculdade de Educação da URCS e hoje sou uma doutoranda também na área de ciência política estudando os temas de direitos humanos então quero ter uma conexão de diálogo acadêmico também para conseguimos qualificar a vida política a partir do conhecimento que vocês produzirem aqui muito obrigada